Limitações físicas, 64% e 70% a questão de saúde, são um dos medos das pessoas, né? Pode passar, vou passar essa pesquisa, agora nós vamos debater os eixos da conferência. Gente, aqui, me mandava eu também aqui nessa palestra e vocês vão ver que tem muita imagem, porque lá nós temos três serviços de convivência bem grande e eu sabia que iria ter bastante idosos, então por isso tem muita imagem, tá? Então aqui também vai ter muita imagem. Nós vamos pensar aqui propostas para quem? Para o nacional, para o governo do estado e para o município de Jantar, pode passar. Primeiro eixo, direitos fundamentais na construção e retivação das políticas públicas de saúde. Uma coisa que eu gostaria de ficar-se claro aqui é que tudo que eu vou apresentar aqui é aquilo que as legislações trazem de cada política, que é de direito. No entanto, nós sabemos que cada município tem o seu porte populacional, pequeno porte 1, pequeno porte 2, Jantar está classificado com 2, pequeno porte 2. Então, assim, talvez aquilo que eu apresente aqui para a realidade do município não se aplica. Então, eu só vou jogar a informação e vocês que têm também o conhecimento de como é executado a política no município vai ver se encaixa ou não. E também tem toda uma discussão de dotação orçamentada, né gente? Vamos lá. Gente, alguém tem que entender essa carteira? Do irmãos. Alguém sabe o que é essa carteirinha aqui, pelo amor de Deus? Não é possível. Sabem ou não? Sim, não sei. Essa carteira, para quem não sabe, era a carteirinha do Instituto Nacional de Assistência Anética da Previdência Social. Só tinha direito à saúde, quem era trabalhador formal e que tinha essa carteira. Os demais ficavam em conta das tantas casas de misericórdia. Então, assim, eu sempre trago isso para a questão da imagem ficar bem gravada na cabeça das pessoas. Porque, infelizmente, existem muitos profissionais que hoje não conseguem entender que algumas coisas, mesmo que o município não consiga ofertar dentro dos seus problemas, mas isso não deixa de ser o direito da pessoa. Ela tem direito ao acesso à saúde. E saúde de qualidade. E aí, nós vamos focar hoje, principalmente, no idoso. Pode passar. Vamos melhorar aqui. Tá. Gente, e aí eu vou jogando aqui os temas, não precisa responder, mas é uma coisa aqui para vocês discutirem na hora dos grupos. Como é que está a liberação de medicamentos? A cesta de medicamentos para os idosos em jantar e no sul. Principalmente aqueles básicos. Como que é a metodologia para ser liberado esses medicamentos? Eu já vi municípios, por exemplo, os idosos têm aquelas remédios controlados que, consequentemente, vai tomar sempre. Como é que está? Será que a UBS pensou numa metodologia muito mais fácil para esse idoso para a renovação de receita? Será que a saúde e os profissionais da saúde têm a questão de um controle de saber quem eu atendo? Quem é o idoso que eu atendo? Quando o remédio dele vai acabar, porque eu já vi municípios, da qual estraga remédio, porque entre a receita, o remédio acabar na casa dele, ele conseguir a consulta para renovar a receita e ele, de fato, pegar o remédio, é um período enorme. Então, Jandaia precisa pensar nesse quesito. Como estão a questão dos exames periódicos para o município, a liberação de exames? Como é que dá as consultas nas UBSs e nas especialidades? O conselho do idoso tem essa dimensão da problemática no município? A saúde, ela dá uma atenção, de fato, aos idosos no município? Gente, vocês estão muito quietos, estão me assustando. O que significa esse silêncio? Que está tudo certo? Precisa repensar? Estou sendo clara? Isso que eu estou falando vem de encontro com a realidade, Jandaia, ou não? Na verdade, há sim uma briga, na verdade, porque sempre há mesmo. A saúde é um problema no Brasil. A Ana estava comentando, a Elza acabou de ir. Ela está aqui embora, que a gente vai fazer o departamento de saúde, é tudo certo? Mas, assim, existe sim uma briga em departamento de saúde, eu acho que é o concurso que mais sofre do município, e as pessoas precisariam estar aqui para discutir, não estão. No caso, eu falo da população do área. Mas nós estamos comentando, no início da nossa... Quando o pessoal estava chegando para a conferência, né? Essas pessoas brigam tanto com a saúde, que nós falamos. Estamos lutando agora, porque está muito duvidoso. E dei uma partida, mas não é esse o caso. Na última conferência, a última reunião do Conselho, em uma escola de direitos da pessoa idosa, até os conselheiros que estão aqui, foi legal falar, tem uma vida muito séria entre a questão da saúde e no asilo, né? É porque o pessoal vai dar pra fazer ele estar aqui representando. E, assim, houve uma situação grande, mas, assim, também houve uma falta de complemento dele com a saúde. Não é isso também que se envolveu. O caso do idoso, não vou colocar aqui, mas, assim, a saúde trabalhou bastante, a gente já assistiu esse trabalho bastante para tentar adequar esse idoso. e o asilo também, mas, ou seja, não chegou a um resultado comum, né, gente? Então, olha só, até hoje na saúde, né? Nós estamos aqui, nós temos crianças, né? Mesmo que não tenha profissionais da saúde aqui, mas, gente, todos nós aqui atendemos idosos, lidamos com os problemas que eles apresentam no conjunto do idoso, não só da Política de Saúde, mas de todas as dinâmicas, né? Principalmente serviços de convivência, é o espaço que eles têm mais reclamo, porque tem a questão de sentar, de conversar, da própria experiência. E essa é a função de nós estarmos aqui. Pensar, quais são as estratégias, estratégias que vocês podem tomar e propor no município para melhorar a equipe que já existe? Né? Pode passar. A questão, gente, os sete pecados do atendimento, não sei se é que acontece, mas é um problema não só da saúde. Será que os profissionais que atendem em todas as políticas precisam de capacitação sobre qualidade do atendimento? Gente, e principalmente na saúde, na assistência social, na saúde, a pessoa quando está com dor, quando a pessoa está com uma dor lhe recomende, ela se estressa. Ela, quando a dor é persistente, chega um momento que ela não aguenta mais nem ela própria. Então, quando ela chega no serviço de saúde, esse profissional que vai atender, ele precisa estar capacitado e entender a situação do outro para poder dar um atendimento de qualidade. E não ficar assim, né? Você já viu alguém assim? Oi, tudo bem? Oi. Ah, eu vou sair de fazer isso. Não, não é aqui. Só um minutinho. Só um minuto. Então, amiga, você viu? Ah, o batom, né? E a pessoa esperando. Isso não acontece só na saúde. Isso, infelizmente, acontece na assistência social, na saúde, na educação, no obras, na educação, no celular, em todos os danquinhos. E esses profissionais, eles precisam ser capacitados para entender o como que a pessoa que está ali, qual que, né, as problemáticas que elas enfrentam, principalmente com o ser idoso. pode passar. Como é que está no município o transporte de doentes? A locomoção. Como é que está os carros que transportam esses doentes? Como é que está Jandaria, tem esse benefício aqui, que é o tratamento fora do município? Esse é um programa que tem, que repassa o valor para a pessoa que paga transporte, que pode pagar, né? Transporte, diário, para a alimentação e pernoite. Será que a Secretaria ou a Diretoria de Saúde tem noção de quantos idosos estão sendo atendidos com esse programa no município? A quantidade de idosos que está sendo atendido é suficiente com a demanda? O idoso está tendo a prioridade no atendimento conforme é colocado pelo Estatuto do Idoso? O idoso acima de 80 anos que tem prioridade é acima da prioridade. Né? Gente, então assim, eu só vou jogar a informação para que vocês tenham essa percepção, inclusive, de quem não trabalha na saúde ter essa noção que existe isso para vocês discutirem depois nos grupos. Todo mundo aqui sabia da existência desse programa? Sim ou não? Não. Existe no município? Sim ou não? Sim. Sim? Então, olha só. Quantos idosos que muitas vezes você atendeu na sua unidade que tinha direito de ter acesso e você às vezes não encaminhou porque não tinha o conhecimento? Né? Pode passar. Então, as perguntas para a orientação. As conferências anteriores já determinaram algo com relação a essa temática? O que foi cumprido? Como é o atendimento de saúde para os idosos na sua cidade? O envelhecimento populacional é abordado nas práticas públicas da sua cidade. Pode passar? Agora nós vamos para o eixo 2. e que eu te passo a apresentação.